DJ 7W O brabo, o brabo da putaria De pota a pota lá da lado ele vem retimando Esse é o DJ MGK, caralho É o terror da concorrência Hoje eu começo a filha da pô Hoje eu começo a filha da pô Filha de filha da pia da pia da pia Olha, olha, olha pro meu bonde Vai só Pieda, pieda, pieda J7W O bravo, o bravo da putaria De ponta a ponta, lá da lado, ele vem re-te chamar, né? Esse é o DJMGK, caralho É o terror da concorrência Hoje eu começo a filha da pô Hoje eu começo a filha da pô Filha da filha da pô Olha, olha, olha pro meu bonde Vai só Pieda, pieda, pieda 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 Pieda, 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 pieda Pieda, 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 pieda A CIDADE NO BRASIL